Nós estamos aqui no Parque Mãe Bonifácia em Cuiabá, região oeste da capital do estado de Mato Grosso. O Parque Mãe Bonifácia passou a ser também cartão postal da nossa cidade. Agora, o nome foi uma homenagem prestada pelo governo do estado, a Mãe Bonifácia. Mas, quem foi Mãe Bonifácia? No caso da Mãe Bonifácia, nós temos notícia que ali era um reduto de quilombolas. Existiam ali umas famílias remanescentes de escravos, que até hoje existem. E ali perto, uma das nascentes que corre para o córrego da prainha, que vem lá do supermercado do modelo, lá de cima. E ali residia essa senhora, era uma preta velha, mexia com benzeção, com espiritismo, né? E também fazia simpatia com rendiduras, etc. E ali naquele córrego, onde tem ainda hoje, lá no Parque Mãe Bonifácia, aquele córrego tinha o nome de Vê Bunda. Interessante. Porque as mulheres que iam lavar a roupa, elas tinham que inclinar. E quando elas inclinavam, via o fundilho da calça da mulher e ficou com o apelido de córrego Vê Bunda. Ela, na época, foi bastante conhecida aqui em Cuiabá? Não, ela não era tão divulgada em Cuiabá como foi, por exemplo, Maria Perna Grossa, que mexia também com benzeção. Voltando à questão do Parque Mãe Bonifácia, dizem que ali foi assombrado ou é assombrado. Essas coisas existem, doutor Moisés? No Parque Mãe Bonifácia não existia essa coisa de mal assombrado. Porque o Cuiabá não sempre teve na sua visão de mitos, essa questão das assombrações, etc. Mas isso fazia parte da cultura popular e que sempre existiu e vai existir na mente do povo. Eu acho que foi uma boa homenagem o nome de Mãe Bonifácia para esse parque bonito que nós temos aqui na nossa capital. Eu acho que foi, porque, primeiro, que era uma pessoa anônima, ninguém conhecia. Você vê que não tem nem sobrenome, é apenas Mãe Bonifácia, entendeu? Então, por que Mãe Bonifácia? Muitos filhos, muitos a consideravam como mãe, no mínimo, uma pessoa dada à filantropia, a ajudar os outros. Então, eu acho que o nome foi muito bem dado e é um nome bonito com a cara de Cuiabá, Mãe Bonifácia. 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 A CIDADE NO BRASIL